Fala turma boa, tudo bem com vocês? Oi gente Gente, nesse vídeo de hoje Nós vamos dar uma Uma ajeitada aqui na horta Dar uma cuidada nela Plantar pepino, estou aqui já Com a semente Já cavei os buracos, já preparei ali Para plantar coentro Já estou com as estacas ali Para botar nos tomates E o vídeo de hoje é esse Cuidando da nossa horta O tempo está meio pouco por causa da luta do sítio Mas já já se acaba O serviço lá do outro sítio Aí nós vamos ficar só aqui por perto de cá Aproveitando hoje o domingão Para dar essa Organizada aqui Plantar essas coisas, quando aqui um dia nós estamos aí Fazendo um vídeo com a Helena Um forte abraço a todos vocês Muito obrigado por estar nos acompanhando E vamos para o vídeo meu povo Olha, começando aqui pelo pepino Pepino Aldaia Não estou vendo não Já cavei aqui as covas Não botei esteco Porque eu tinha botado o calcário naquele dia Já tinha botado esteco Há uns dias aí atrás E não tinha plantado nada Olha aqui Olha as coisas, como é que está Os quiabos Essa terra aqui está bem forte Já nem botei esteco Falar nisso, vou mudar logo aquele outro pé de quiabo Que eu falei naquele dia Senão vai terminar de se criar ali Olha Pintado a cimento É mesmo Diferente, né? É Está três cimentos em cada cova Esse é o pepino verde, né? Que a gente conhece Aquele é o pepino caipira Mas a gente já tem muito dele ali Essa que é diferenciar Ficar colorida Não é, negra? Aí Olha o sapato novo Que eu comprei Gostaram? Sapatinho A bota estava meio ressecada Sem trabalho para entrar no pé Aí eu passei De uma faca nela Eu já tinha comprado outra nova, né? É Aí cortei essa aqui Para aproveitar mais um pouco ela E fica bom, rapaz Maneirinha Leve, né? Leve que só E Não se visa assim Perto de casa Que a pessoa sabe que não tem inseto Peçonhento, né? Só uma formiguinha Uma coisa assim Aí usa elas Mas agora nem me atacaram ainda A formiga É, eu também estou sem as minhas botas Então agora elas não Não atacaram, não Não Diminuiu um pouquinho Foi Negra também tem Tem bota, né? Tem as botinas É bom Só que A gente precisa, né? E colher uma coisa fora Assim, sem ser perto de casa Aí as botas já protegem Olha, sobrou acimento todinho quase O espaço daqui a pouco Não adianta plantar muito não também Que a pessoa não vence não Não vence não, é? Isso aqui é só para o consumo E para a família, né? Isso Vai plantando Vai colhendo Depois Tá tudo certo Agora eu vou Plantar o Quiabo, né? Oi Vou ver que é logo É aqui, né? É no meio desses dois Olha A terra está fofa Tá Depois eu vou colocar o cara E aí, Théo Oi Oi É, quando eu sei que era raro Ah Ah, velho Já não é assim Nem sei se vai Funcionar essa muda, viu? Tu acha que não? Porque já está meio grande, né? Está bem enraizado É Mas Ninguém sabe se é que nem planta Porque se for que nem planta Quanto mais velho Para mudar melhor, né? Está bem Vingado na terra Essa aqui caiu até a terra É É É É Se não der, mas nós tentou, né? É É o que vai Porque para ele ficar ali ia ser ruim Os outros já estará produzindo, viu? Já Estão enormes Está vendo? Uhum Ó Começando a soltar a flor É A flor que não já tem Esse É uns pés Estão bem viçosos, ó Aí está soltando outros brotos, assim Não sei se o ideal é deixar ou tirar Mas vou deixar Essa aqui tem bastante, ó Ó De broto que soltou É Tem bastante, né? Deve atrapalhar um pouco a copa dele Mas como aqui não é nada profissional, né? Vamos deixar Que o que botar aí nós aproveita Porque sempre esses galhos aí também botam aqui água, sabe? Sei Mas assim como De acordo com as outras culturas que a pessoa vê, né? O pessoal fazendo Esses desbrotos, essas coisas Mas aqui usa tudo na Naturalidade É Os gols que nós faltam naquele dia pegou Um Dois Três Isso aqui está mais para lá do que para cá Esse, né? Tá bom Três Já é o suficiente, né? Eita, negócio Esse aí estava tão bonito ontem Olha lá, está caro de novo As bichas danadas, viu? Vi agora Fez A largada Vamos dar outro banho ali É Olha como ele estava bonito Olha as folhas Estava Isso mesmo Acho que foi antes de ontem que eu vi Ele estava achando roupa levei Foi Outros dias eu vi umas folhas com aquelas que nem os ovos Aí eu arranquei as folhas e joguei fora Certificou alguma? É Ei, Theo, dá licença aí Sai daí, Theo Vai para todo mundo se sujar Está aqui no braço Mas mamãe Agora Fica perto de casa, né? É E a vez que também sobra Isso aqui é para você botar no meio de outra terra É É É muito isso aqui para casa É Bastante A terra aqui está fofa Tá Depois do calcário Viu? O Theo é maneirinho Pisando e marcando E marcando Esse é o pé de 2,5kg, né gente? Para você ver aí A terra está fofa É Aqui tem uma terra mais sombra também, né? É Aqui chegou também Para fiscalizar Mas você é mais pesado Cai fora Desça, vá Já saiu Você é mais pesado Vai apilar Fica aí Quietinho No pé do muro, vá Não venha, não Se sente aí Se comporte Sim Ah, posso se comportar É É É um já, ué O sol Está mais escondido Agora está quente Quente Pegando fogo Eu vim com essa camisa Pensando que Estava mais Mais frio, né? Mas o que? Vai estar mais quente Esse mormaço É rapidão Eu gostei desse sapatinho A bota é bom É pesada A pessoa passa o dia todo Vai lá e ir para cá Com ela Aí cansa, né? Olha esse vicinho aqui Perto de casa Dá para usar o sapatinho O sapatinho da Xuxa O patati É mesmo O patati Só um pito Eu trazei lá de baixo Aquele que eu estava usando aqui Eu usei ele para Cubilar um pedaço Que estava faltando Para não cortar aquele agora É Também meia pressa Porque a negra vai cuidar do almoço Isso De onde teve o tarefa Para fazer Vamos ver No vento seguinte É que eu vou aprontar Depois daqui Olha quem está no meu braço Para não se sujar A chavara Dos tomates Mas vai molhando E a pessoa vai enfiando Não? Dá certo? Vê aqui Como é que eu vou Esse aqui Eu vou fazer assim Olha O tomate? Não Nem observei ainda Mas já Mesmo aqui Isso aqui já tem Um bagelzinho É bom botar Com essa colinha Né não? Essa semana Eu acho que já dá Para botar Para colocar Isso em colar Aqui está Tem o pé aqui Morreu para o certo né? É Esse aqui tem dois Vou pegar da cavadeira Era Era mais eficiente Ó Vou pegar Vai Aqui é molinha Não vou nem usar A lavada aqui Eu fiz com essa Vender Para acabar Só com a cavadeira É não né? Pilato né? É Vou fazer o desbroto Não vai lá e vê Eu não tenho experiência Com fazer o desbroto Para que eu faça errado Não vai lá e vê 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 Eu vou fazer o desbroto Eu acho que Tem muito Estúdio A hora é meio fina, eu terei que cozinhar, mas quando chegar aqui eu vi que eu matar Eu estava precisando desse serviço, esse eu vou fazer a 102, não espera, não é? É. Está entendendo? Estou entendendo. Vamos subir para o meio. É. É. Isso. Amarrar aqui. Aqui dá tudo certo. Vamos lá, tem um parque. Está bom. Pronto, gente. Já fiz aqui a gambiarra. Isso aqui é um verdadeiro arranjo, não é? Um arranjo. Aí amarrei com sacola, que eu ia amarrar com embira, mas a embira não tanto se estraga, a sacola eu achei mais resistente. Eu estou sem barbada aqui em casa. Aí amarrei com essa sacola aqui em cima. Sobrou essa vara, eu botei assim atravessando. E tanto segura essa, que nem essa, que nem de amar uma suficiente habilidade dessas aqui, ó. Ficou bom? Ficou. Aqui já tem os frutos, ó. Bastante. Esse aqui já está bom na sacolinha? É. Esse aqui lá ali, eu acho. Daqui a pouco eu vou botar logo. Que depois na semana a pessoa começa a trabalhar. Esquece. Só que não chega o final de semana e os bichinhos estão aí já furados. É. Não é desse jeito? É. O vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Turma boa. Fica todos com Deus.